Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, último encontro com relação ao quê? As espécies de pena. Dividir o encontro, o tema em três encontros, pra ficar mais fácil a didática. Vimos no primeiro encontro que sanção penal é espécie, penas nós temos três. As privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Vimos que a privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples. As restritivas de direito, nós vimos como que são, quais são as características dela, e a questão da prestação pecuniária, perdas de valores, enfim, todas as espécies de penas restritivas de direito. Agora, nós temos a pena de multa. E a pena de multa, nós vamos tratar dela, falar um pouquinho dela, ela curtinha, tranquila, não tem mistério. Deixando bem claro que pena de multa é diferente de prestação pecuniária. Você já dá pra ver isso no quadro. Pena de multa é uma espécie de pena. Multa é uma espécie de pena. Pena é restritiva de direito, que tem como uma espécie a pena de prestação pecuniária. Então, o salário da pena de multa. Conceito. É uma espécie de sanção penal de cunho patrimonial. Isto é, realmente, multa e você vai pagar. Você lembra de multa? Não pagou a conta, vai ter multa. Multa é isso, é pagamento, cunho patrimonial. Só que é destinado a um fundo penitenciário. Não é destinado à vítima, nem aos dependentes dela. É destinado ao fundo penitenciário. Lembra, na prestação pecuniária, não. A prestação pecuniária é destinada à vítima, seus dependentes, entidades, públicos, não. Aqui, nós estamos falando de fundo penitenciário nacional. Senhor, o que é o fundo penitenciário nacional? Foi criado pela Lei nº 7.9, de 1994. Onde é um fundo que recebe os dinheiros das multas e das condenações para a questão da aplicação em presídios, na questão da melhoria do próprio sistema carcerário brasileiro. E qual é o critério adotado com relação à pena de multa? A pena de multa não tem, o valor não é fixado, um salário mínimo, dois, não. Aqui é dias multa. Lembra, prestação pecuniária, um salário mínimo a 360 salários mínimos. Multa. Multa é 10 dias multa a 360 dias multa. Ou seja, cada dia é representado um valor de multa. Professor, quais são os critérios para eu definir isso? Está no artigo 49. Nós aqui, só para deixar bem claro, que quando você aplica uma pena privativa de liberdade, você tem que obedecer ao sistema trifásico da pena. Isso existe uma aula só para tratar disso, que chama-se da aplicação da pena. É uma aula já, nossa, uma aula que você vai ter no curso, da aplicação da pena. Mas para aplicar uma pena privativa de liberdade, você necessariamente tem que passar por três etapas. Com relação à pena de multa, só duas etapas. Então veja, pena privativa de liberdade, três etapas. Pena de multa, duas etapas. Então olha que interessante. Quais são essas duas etapas? Primeira etapa, a gente vai definir a quantidade de dias multa. Ou seja, você vai definir a quantidade de dias multa relacionado mais ou menos com a questão da pena privativa de liberdade. Ou seja, dez dias multa, trinta dias multa. O juiz define isso necessariamente usando o critério utilizado nas duas primeiras fases da pena. E deixando bem claro que depois ele vai definir o valor de cada dia multa. Ou seja, o mínimo é um trinta avos e o máximo cinco vezes o valor de um salário mínimo. Cada dia multa. Mas ele vai fazer isso de acordo com a capacidade econômica do agente. Ele não vai fazer com qualquer pessoa. Ele também não vai aplicar uma pena de multa que a pessoa não consiga pagar. Tem que ser uma pena de multa. O dia ele pode definir quanto é dentro da quantidade necessária. Mas o valor tem que ter uma proporcionalidade respeitando a condição econômica do agente. E aí ele poderá, depois que chegou esse valor, se ele entender que ainda é insuficiente no caso, ele poderá aumentar até três vezes mais, até o triplo. Se ele ver que o sujeito... Mesmo ele fixando tudo isso, entender que não é suficiente, ele pode levar até três vezes mais a pena de multa. Está certo? Tudo dentro de uma proporcionalidade. Deixando bem claro que se o sujeito não pagar a pena de multa, segundo a súmula 693 do STF, se ele não pagar a pena de multa, ou você que, depois de condenado a pena de multa, você não pode entrar com habeas corpus. Por quê? Porque se você não pagar a pena de multa, você não vai ser preso novamente. Como assim? Não, você não vai ser preso. Mas professor, mas é pena de multa, ele não pagou, e aí? Vai se virar dívida de valor. Vai virar uma dívida de valor. Mas ele não vai ser preso. Está certo? Era isso que eu tinha que falar para vocês a respeito da pena de multa. Está certo, meus amigos? Era rapidinho, só isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completasso da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá o concurso. Aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso, completasso, com legislações específicas, estatísticas, direito penal, processo penal, com professores de altíssimo nível. E isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC, que você não vai se arrepender. Outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no LAC Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico. É a forma como ele estuda. É o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal. E coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Pode ter certeza. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Polícia Militar em Minas Gerais 2016. O melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.